Música Um refúgio cheio de sossego, ruas calmas de moradores mais ainda. Algo que é muito comum de encontrar aqui na cidade é essa cena aqui ó. Os portões das casas ficam todos abertos, as janelas, as portas também. Os moradores não reclamam muito da falta de segurança não, viu? Vamos conhecer a moradora dessa casa, olha só. Olá, com licença, tudo bom? Bom dia, seja bem-vinda. A gente é sempre bem-vindo aqui, é assim mesmo que funciona? Sempre assim, sempre continuo. Há 50 anos que eu moro aqui, eu sempre gosto de receber as pessoas com toda a educação, com tudo que é preciso, com toda a pergunta que é feita. A cidade tem apenas 5 mil habitantes, muitos devotos de São Pedro de Alcântara. A imagem dele está na Igreja Matriz, construída em 1929, em homenagem ao centenário da colonização alemã. Temos algumas outras crenças religiosas, mas a maioria dos nossos paroquianos são católicos. E São Pedro de Alcântara já operou milagres aí? Como é que é? Olha, milagres não diz que ele não operou, mas o povo é muito devolto dele, porque inclusive desde a época do... Ele foi primeiramente, antes de Nossa Senhora Aparecida, o padroeiro do Brasil. Com a vinda da Família Real de Portugal para o Brasil, acompanhou essa imagem de São Pedro de Alcântara. E o povo é muito devolto, é um povo cristão, predomina a Igreja Católica, a Apostólica Romana. A paz e a natureza são os principais atrativos aqui. Quase 30% do território do município é coberto pela Mata Atlântica. Foi em busca dessa tranquilidade que Jefferson veio morar em São Pedro de Alcântara. Cansado do trânsito e do trabalho na capital, ele abriu uma pousada com passeios a cavalo há quatro meses. Nunca mais sentiu os sintomas do estresse. Tudo foi embora, agora é só aproveitar a natureza, convívio com os animais e oferecer isso para as pessoas. Calma é também o que procura essa família que veio pela segunda vez pescar aqui. E o pessoal aqui diz que o objetivo é não pegar peixe, mas você está no Pesquipag e não vai pegar peixe, é isso, Fábio? Qual é o objetivo, então? O objetivo é pescar, o objetivo é relaxar, o objetivo é curtir, é trazer a família, é aproveitar a sombra, né? Esse é o objetivo. Agora se pegar, aí fica bom porque a gente come frito, né? O pessoal prepara na hora ali e a ideia assim é trazer a família para cá, as crianças brincar, é descontrair. 80% dos habitantes tem origem alemã, o que se reflete na arquitetura e no estilo de vida. Mas alguns sinais da cultura e da língua se perderam na era de Túlio Vargas, quando eles foram proibidos de falar o alemão. Todas as escolas foram fechadas, os professores foram mandados para a Alemanha ou proibidos de ensinar na língua alemã. E aí zerou tudo o que se tinha, não só em São Pedro e Alcântara, mas praticamente no sul do Brasil, onde tem as maiores colônias alemãs, de cultura alemã. Tanto é que em São Pedro e Alcântara hoje nós, as pessoas falam três dialetos, mas o horror, doite, que é o alemão gramatical, mas ninguém fala, né? Mas é claro, resquícios da colonização ainda permanecem geração após geração. E olha só a arquitetura desse engenho aqui, toda no estilo alemão, respeitando completamente as tradições da família Pips, que fabrica a cachaça artesanal. Olá, seu Ney, como é que tá? Bom dia. Diz pra mim qual que é o diferencial da cachaça aqui de São Pedro e Alcântara. O diferencial da cachaça é que a gente faz uma cachaça de qualidade, com boa, do melado, que antigamente a gente fazia muito, do caldo da caneia, hoje é fácil, mas chama do melado da caneia, que é uma cachaça de melhor qualidade, para qualquer tipo de uso, por dentro do município ou por fora do município do estágio, que é de mais, melhor qualidade. O senhor tem um sotaque bem carregado alemão, né? Descendente de alemão mesmo. Sim. Fala cachaça em alemão pra gente. Schnapps. Há cachaça pra todos os gostos, jabuticaba, canela e caipirinha colonial. Um convite a desfrutar da atmosfera serena, experimentar o sabor de ficar bem perto da tranquilidade. Prost. Tchau. 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 Tchau.